Bom, e portanto, nós quando vemos um pequeno avanço tecnológico ou científico, temos que ter alguma abertura para perceber o que é que aquilo vai dar. Portanto, como eu digo que o grande artista do futuro não será humano, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que estas experiências muito rudimentares que eu tenho feito com a criatividade robótica, essas pequenas demonstrações que eu tenho feito em que uma máquina consegue fazer um desenho original, uma pintura original, vão naturalmente dar no futuro coisas muito mais complexas, pois é um problema mais de quantidade de qualidade, a coisa em si já está feita.